Você conhece o Modelo Denver de Intervenção Precoce? Se você se preocupa em estimular o cérebro do seu pequeno, eu acho legal e importante você conhecer. O Modelo Denver de Intervenção Precoce é uma estratégia, um modelo de terapia comportamental, de estímulos para desenvolver habilidades e competências cognitivas do cérebro da criança, baseadas principalmente em aumento da socialização e aumento da comunicação. O Modelo Denver foi eleito em 2012 uma das 10 maiores descobertas da medicina pela revista Times. Então, é muito importante para quem se preocupa em ampliar conhecimento, para quem se preocupa em oferecer o melhor para uma criança que tem atrasos no desenvolvimento ou autismo, conhecer esse modelo. Ele é baseado, ele foi desenvolvido pela Sally Rogers, Geraldine Denson, lá no Instituto Mind, na Califórnia. E ele foi baseado em algumas técnicas já conhecidas anteriormente. A principal delas é a ciência aba. O Modelo Denver foi desenvolvido através de muitas pesquisas, muito estudo, muitas comprovações que as técnicas realmente funcionam. Foi desenvolvido pela Sally Rogers e pela Geraldine Denson o Early Start Denver Model, que é o Modelo Denver de Intervenção Precoce. E ele é baseado em estratégias do Modelo Denver inicial, que já tinha sido desenvolvido. foi baseado também na ciência aba. Então, usa muitas estratégias de análise funcional do comportamento, de técnicas comportamentais e também do PRT, do Pivotal Response Training. Esse modelo de intervenção precoce foi desenvolvido para crianças, especialmente na faixa etária, entre 12 meses e 60 meses de idade. Então, nós temos avaliações específicas, procedimentos baseados nessas avaliações, que são procedimentos que seguem uma estrutura com objetivos, metas, com coerência e também com apoio para a criança conseguir desenvolver. Além disso, esse modelo tem outras particularidades, como, por exemplo, ele pode e deve ser aplicado em ambientes naturais da criança, não só na clínica, dentro de uma salinha. Além da clínica, ele também deve ser aplicado na escola, em casa, em outros ambientes que a criança convive. Além disso, também se usa muito nesse modelo, estratégias sensórios sociais, estratégias que envolvem corpo, físico, atividades sensoriais, para desenvolver habilidades de comunicação. Através dessas habilidades, que são baseadas em objetivos, feitos através da observação, do desenvolvimento de crianças típicas. Então, o modelo, ele busca o tempo todo, que as crianças com desenvolvimento atípico, com autismo, por exemplo, que elas adquiram habilidades que são muito bem analisadas, e descritas e desenvolvidas, com técnicas específicas para se alcançar, baseada em crianças que não têm alteração no desenvolvimento. Então, através da observação de bebês, através de quais são as habilidades que parecem simples e sutis, recursos que a gente acha que está tudo bem se a criança não fizer neste momento, depois ela adquire, não. Então, esse modelo busca, desde os bebês muito pequenos, não deixar com que eles tenham atrasos, não deixar acumular atrasos. Então, se tem algumas alterações que faltam no repertório de um bebê, que ele deveria fazer, então, essas habilidades têm que ser buscadas, têm que ser estimuladas, para não ficarem buracos, e também esse bebê não perder oportunidades de aprendizado. Porque a gente sabe que através dessas oportunidades é que a gente vai adquirindo mais e mais e mais experiências, e essas experiências geram mais e mais sinapses no nosso cérebro, mais e mais caminhos neuronais que vão aumentando, que vão se ampliando, e que vão fazendo com que uma criança tenha um desenvolvimento suficiente para ter autonomia, independência, para aprender as coisas na escola, para aprender as coisas com os grupos e com os seus pares. Esse é um modelo de estratégias naturalistas, que se preocupa com a motivação, com a liderança da criança para ir atrás do que ela gosta, e dar uma forcinha para que ela se desenvolva também no que a gente precisa para os marcadores do desenvolvimento. É importante conhecer, se você tem mais interesse, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, um curso baseado nesse modelo, em outras estratégias comportamentais, mas que lá você vai poder aprender como avaliar, como aplicar procedimentos, como estimular o seu pique. Espero que você goste, se você quiser mais assuntos sobre esse tema aqui no canal, coloca aqui nos comentários. E entra no nosso site, que lá tem muitos textos e informações para você. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho